E pessoal, o emulador de Xbox 360 Zinnia sofre mais uma vez um ganho gigantesco de performance em uma leva específica de jogos, em muitos casos chegou até mesmo a dobrar a performance que tinha anteriormente. É isso que eu vou contar hoje para vocês, se você quiser apoiar o canal, vire membro a partir de R$ 2,99, você me ajuda pra caramba na produção de conteúdo. Lembre-se, o senhor linguiça, na hora de realizar suas comprinhas, vai comprar alguma coisa no AliExpress, use meus links na descrição, você me gera comissão sem gastar nada, beleza? Siga também nas redes sociais para mais conteúdo. Então, bora para o vídeo! E bom gente, antes de tudo, tá importante dizer que o que eu vou mostrar aqui para vocês está disponível na versão Canary do emulador, ou seja, Xenia Canary não está disponível na versão Master, tá? E do que se trata a melhoria em si. Basicamente, nós temos um conjunto de jogos, tá? Uma lista bem, até que extensa de games, que você precisa ativar lá nas configurações do emulador, uma coisinha específica, tá? Ou uma delas, ou as duas, que é chamada de Readback Memory Export ou Readback Memory Resolve, tá? Isso aí corrige problemas de renderização e também de compatibilidade de alguns games, né? Como, por exemplo, Need for Speed Motion Wanted, Armored Core 5, Fuse, dentre outros, né? Eu vou deixar a lista aí nos comentários fixados para vocês. Porém, gente, ao corrigir, isso gera um impacto gigantesco na performance, né? Dependendo do seu sistema, os jogos vão rodar a menos de 10 quadros por segundo, ou até mesmo 15, né? Você aumenta a precisão, mas você perde muito em performance. E o que foi melhorado é esse processo, gente, é essa parte aí que você ativa, né? Esta melhoria para aumentar a precisão, porém, né? Você não tem um impacto tão grande na performance, ainda não está ideal, mas deixou aí muitos desses games que anteriormente eram injogáveis devido a sua má performance, deixou em um estado bem bacana dependendo do seu sistema, certo? Novamente, muito importante lembrar, tá? Não são para todos os jogos do emulador. Eu vou deixar a lista para esses games no comentário fixado. Para você editar essa configuração, você tem que ir lá no arquivinho shenacannery.config.toml, né? E procurar as seguintes linhas, gente. O DirectX 12, Headback MemeXport, ou DirectX 12, Headback Resolve, né? Geralmente, a maioria dos jogos tendem a ser corrigidos somente com a opção Headback Resolve. Você coloca ela em True, né? Para habilitar, né? E alguns games precisam tanto da MemeXport quanto da Resolve em habilitado, né? Para você ter ali um resultado. Mas os que eu testei aqui só com o True no Resolve, né? Já tende aí a corrigir os probleminhas de renderização. Como eu falei, essa melhora visa aí melhorar a eficiência, né? Desse processo, reduzindo o impacto na performance. Ele veio da mesma pessoa que trouxe aquele grande aumento de performance noticiado em um vídeo, né? Passado meu, que melhorou significativamente na experiência em uma variedade gigantesca aí de jogos, tá? Agora, gente, vamos para algum comparativo que eu fiz aqui na minha máquina de quatro games que eu testei aqui para a gente ver. Primeiro game, Armored Core 5, né? Ele passou ali de 19 quadros para 25, tá? De vez em quando, né? Dá uma oscilada aí para 20, 21, tá? Mas deu uma melhorada, o que era antes menos de 20 quadros. Agora está mais perto de 30, tá? Só assim é possível você renderizar o robô ali de forma adequada. Para lembrar que eu estou comparando, gente, versão Canary com versão Canary. Então, eu não estou comparando com a Master. Estou comparando com a Canary anterior a esta melhoria que eu estou citando aqui para vocês. Próximo game no comparativo é o Crash Time 2, né? Vocês podem ver que passou de 17 ali no comecinho do jogo para 28, tá? Ele mantém mais ou menos essa taxa aí durante o gameplay. É o que deixa ele próximo dos 30 e que deixa também, ao meu ver, totalmente jogável, tá? Pelo menos no meu sistema, essa melhoria foi crucial para esse game. Outro jogo testado, mais um game de corrida chamado de Fuse, né? Joguinho bem bacana que eu não conhecia. Vocês viram até gameplay aí de fundo, tá? A gente consegue taxas bem bacanas perto dos 30 quadros por segundo, né? Anteriormente estava 17, passou ali para a próxima 30 também. Eu joguei ele um bom tempinho. Está totalmente estável, tá? Deixando a experiência muito boa. Obviamente não vai a 60, mas com o tempo isso deve melhorar. Outro joguinho que eu comparei é o Beautiful Katamari, né? Que passou ali de 29, então ele já tinha um estado ali até bom para jogar, né? Com essa função ativada, porém foi para 36, próximo dos 40 quadros por segundo. É uma melhoria singela, porém significativa, né? Por último ali o menu do Need for Speed Motion Wanted, né? Como eu falei, ele precisa dessa funçãozinha ativada, né? Porque senão os gráficos não são renderizados da forma adequada. Passou ali do menu de 40 para 54, novamente um ganho bem bacana. E dentro do gameplay também você consegue ver, noticiar, né? Um ganho gigantesco aí de performance, deixando o game totalmente jogável. E gente, o que me deixa impressionado, como eu falei, é que uma pessoa apenas está fazendo essa miséria aí. Já trouxe duas melhorias bem significativas que aumentou a performance drasticamente em diversos títulos. Melhorou consideravelmente a experiência na emulação de Xbox 360. E pelo que eu estou vendo, podemos esperar mais coisas boas estar vindo dessa pessoa. Fique aqui no canal, tá? Se inscreva aí para acompanhar mais notícias da emulação de Xbox 360 no PC que vem sofrendo um salto aí bem considerável, tá? Vale lembrar, antes de tudo, sempre me perguntam, né? Não, não tem ainda a versão do Zine para Android. Assim que a gente tiver mais novidades, eu trago para você. Isso aqui é a versão de PC, certo? Não tem para Android ainda. É isso, muito obrigado a você e fui! Tchau, tchau!